É uma diversão com as minhas irmãs E essa é uma brincadeira bem maravilhosa E essa é uma brincadeira bem maravilhosa 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 E aí 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 Eu tô brincando com a minha irmãzinha, se divertindo com a minha irmãzinha Já deixa o like, já deixa o seu like e se inscreve no canal galera Muito obrigada